E o que eu vou contar pra vocês hoje é um rolê totalmente novo, uma coisa nova que tá acontecendo na minha vida. Totalmente novo, real, de verdade. Transei com uma mulher. Duas ao mesmo tempo. You care? Aí vocês devem estar se perguntando, mas bicha, o que houve contigo depois de velha do querer transar com mulher? Eu não queria. Eu não queria. Eu juro que eu não queria. É que tinha um boy no rolê que é hétero que há muito tempo eu desejo. E a gente que é bicha, a gente é insistente. A gente sabe que é hétero, mas a gente vai atrás. Tá nem aí. E o boy era hétero. Eu não queria. Tava no rolê. Tavam as duas meninas, um amigo meu e mais esse guri que eu queria pegar. E as gurias falaram. Ah, tá vocês três aí, né? Nós duas aqui. O que vocês acham de ir lá pra casa, todo mundo junto? Eu pensei. A única chance de eu ver o pau desse boy é numa suruba. Falei pra ela. Ah, eu vou. Vamos. E eu fui, faceira. Aí chegamos na casa da guria, todo mundo lindo e maravilhoso assim. Aí, né, o meu amigo pegou uma das meninas. O guri que eu queria pegou a outra menina e ficou eu olhando. Que guri gostoso. Putz, aqui, vocês não fazem ideia. E ele botou... O gente, o guri era louco. Ele botou ela de barriga pra cima, assim, sabe? Aí ela ficou de barriga pra cima. Ele foi ali fazer aquelas coisas que os héteros fazem, sabe? Foi ali fazer os rolês dele ali. Foi ali fazer. E ele tinha uma pegada. Uma loucura. Enquanto ele fazia o rolê nela, ele pegou ela pelo pescoço, assim, apertou. Falei, sente! Meu Deus, que pegada! Ai, me enforca assim também, moço. Eu quero também. E eu me conectei com aquela menina de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu e ela tava conectado. Ela sentia e eu sentia. Era tipo sensiente. E ela foi ali... Ele dava no pescoço dela, assim, eu... Ele dava a lambida nela, lá... E eu... Falei, gente... Ela conectou o olho dela no meu, assim, ela conectou, assim, o olho no meu. E eu falei pra ela... Vira ele. Vira ele. Vira ele. Eu quero ver o pau dele. Vira ele pra mim. E ela entrega no momento. E ela virou ele. Quando ela virou ele, Curitiba... Que pau gostoso. Ah, louca. Ela foi... Ela foi fazer as coisas ali neles, sabe? As coisas... Daí eu sei fazer, né? Ela foi, ele fazeu... Eu sei fazer. A cara e tudo assim. Ela foi fazer os rolês nele ali. Que fique registrado que ela é esforçada. Extremamente esforçada, menina. Esforçada pra caramba. Muito esforçada. Você esforçou pra caramba ali no guri. E ela foi... Aí, quando ela tava chupando ele, assim, ele de barriga pra cima, ela chupando ele... Ela ficou numa posição meio que de quatro, assim, virada pra mim, sabe? E eu pensei... Tá na hora de eu entrar nesse rolê. Tá na hora de eu participar. Eu olhei ela ali, assim... Gente, faz o que aqui, gente? Né? Deu certo pra ele. Vai dar certo pra mim? Pensei eu. Vou fazer a mesma coisa que ele fez? Funcionou com ele? Funciona comigo. Aí eu fui. Sabe o que que eu lembrei? Vocês já assistiram o Rei Leão? Quando o Silvio tá comendo umas coisas esquisitas, aí ele fala assim... Viscoso mais gostoso? Falei... Sente! Dá pra chupar! Dá pra chupar! Fui de novo... Não dá! Não dá! Não é comigo. Chupar não é comigo. Não dá comigo, não dá pra chupar. Mas botar eu sei. Botar eu sei. Deve ser a mesma coisa que é com o guri, gente. O guri deve ser igual, né? Tu bota ali no guri, que eu tô acostumado com o menino, né? Aí tu vai, devagarinho. E quando vê, tu tá indo. Falei, sério. Tá indo lá. Então ela traz o movimento desse aqui, ó. Só vai. E tu vai... Eu fui na mesma vibe com ela. Na mesma vibe. Deve ser igual, né? Ela ali de quatro. Fui. É meu, eu faço o tamanho que eu quiser, querida. E eu assim, ali, tem que tá ruim, né? Quando eu encostei assim nela, eu entrei com tudo. Falei, sente! Como escorrega fácil! Arrombada! Que isso! E eu fiquei assim ali, né? O meu amigo tava com a menina na mesma posição que eu, assim. Aí eu olhei pra ele. Ah, é legal, né? Acho que é legal. Aí eu pensei. Gente, isso é ceder o top. Sempre que sabia como era ser ceder o top, pensei. Vou mais além. Vou a fundo. Vá, vagabunda! Aí a menina que tava com o meu amigo decidiu chupar o pau do curi também. Aí as duas, ele chegou mais perto de mim, assim. Daí a gente ficou assim, no rolê. E as duas foram chupar a ilha, eu fiquei olhando a cena, assim. E, gente. Não é assim que chupa, não. Olha, sugando o ovo do guri ali, a louca, ó. Se eu soubesse que isso dói, não fazia. Olha lá. A menina que estava conectada comigo, e agora literalmente, ela tirou da boca e olhou pra trás. E falou pra mim, vai. Vai, eu chupar o pau dele. Falei, não. Não vou fazer isso. O guri é hétero, e ele disse, Havaimeu. Esse Havaimeu ecoou na minha cabeça de uma maneira. Havaimeu. 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 Eu juro que lá no fundinho, eu ouvia. I believe I can fly. Chupei mais que manga, Curitiba. Fui que nem louca, passei de um lado pro outro. Fiz de tudo assim, foi um rolê maravilhoso. Todo mundo gozou uma coisa linda de se ver. Que rolê legal. Todo mundo fazia. E a menina daí perguntou pro guri. Aí, como é que foi pra ti, né? Pela primeira vez ter uma experiência com um cara. Eu falei, querida. Eu chupo melhor que tu. E ela falou, não chupa não, Curitiba. E ele disse, chupa sim. É sobre. Muito obrigado, Curitiba. Foi um prazer estar com vocês, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado.